Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Towns, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje, pessoal, vou estar mostrando aqui pra vocês o meu cartão da conta PicPay, que chegou, tá bom? Uma conta aí, ó, que já tem mais de 50 milhões de usuários no Brasil, né? Muita gente, né, pessoal? Então, vou falar rapidamente aqui dos benefícios dessa conta pra vocês, que possui aí parcelamento de boletos, cashback, cartão de crédito e débito, conta rendeira a 150% do CDI, recebe pagamentos e realiza também pagamentos aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos abrir aqui, né, sem mais enrolação, chegou aqui nesse envelope assim simples, não demorou muito, tá bom, pessoal? Cerca de 10 dias aí, o normal pra chegar, pelo menos na residência aí, tá bom? E ele vem assim, nesse envelope simples, ó, vamos abrir aqui, vamos ver o que tem aqui no fundo. Tem a forma de desbloquear o cartão aqui, que é muito fácil, né, segundo eles, para desbloquear o seu cartão é muito fácil. Abra o aplicativo, vou colocar aqui, tentar focar, abra o aplicativo, toque em carteira e depois toque no cartão. Então, serão solicitados no desbloqueio os quatro últimos dígitos do cartão, crie sua senha e toque em finalizar e pronto, seu cartão estará aí, segundo eles, desbloqueado, tá bom? Vamos voltar aqui, ó, aqui embaixo tem pronto, você já pode usar o seu PicPay Car em qualquer estabelecimento para pagar com saldo na carteira. Deixa eu focar aqui, prontinho, vamos virar aqui, ele vem assim. No meu caso aqui não tive muito sucesso, né, já que ele veio na função débito, tá bom, pessoal? Mas tem muita gente aí sendo aprovado na função crédito, tá bom? Crédito e débito. Se o PicPay já não saía do seu celular, agora não vai sair do seu bolso. Você acabou de receber o seu cartão de crédito e débito do PicPay, com ele você movimenta o seu saldo em conta sem precisar ter o aplicativo em mãos. Então, muito fácil aí, né? Tem aqui também, ó. Além de contar com a tecnologia contactless, para pagar por aproximação, você ainda tem os seguintes benefícios. Pague tudo, use o seu saldo em milhares de lojas e serviços pelo Brasil. Mastercard surpreenda, acumule pontos e aproveite as vantagens da sua bandeira Mastercard. Acesse surpreenda.com.nãotempreço.com.br Tá bom? Tá aqui, ó. Pode acessar o site aí, realizar o seu cadastro. Vamos tirar o cartão aqui. Tá bem preso aqui, pessoal. Fique com cuidado para não danificar o cartão. Bem assim, ó. Essa cor, uma cor escura, parece um verde sumo. Ao mesmo tempo, parece ser preto. Função contactless, né? No meu caso aqui, só débito. Bandeira Mastercard aí, hein? Como vocês podem ver, realize saques aí nos caixas 24 horas. Lembrando que depois do primeiro saque, você vai pagar em uma taxa de R$6,90, tá bom? Bandeira Mastercard. Você também recebe cashback aí, ou dinheiro de volta nas suas compras realizadas com o seu cartão, tá bom? Então isso é muito bom, hein? Vamos virar aqui o fundo. O fundo dele é assim, ó. Algumas informações aqui. 0800, o saque aqui, que você pode estar entrando em contato aí com eles, tá bom? Qualquer dúvida aí. Esse é o cartão da conta aí, PicPay, tá bom? Fazendo sucesso aí no Brasil, com mais de 50 milhões de usuários espalhados pelo Brasil. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Esse é o cartão PicPay. Todo mundo usa, todo lugar aceita. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Se inscreva no canal pra estar dando aquela força a gente. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos.